Lisboa Já Lisboa é arco-íris na largura da avenida Já Lisboa é toda graça, traço d'água, na luz que briga Pomba branca, deslizando do pombal para o doci Já Lisboa é gente de aça, marina de pé Já Lisboa é arco-íris na largura da avenida Já Lisboa é toda graça, traço d'água, na luz que briga Pomba branca, deslizando do pombal para o doci Já Lisboa é jeito de aça, marina de pé Já Lisboa é o rio Já Lisboa é o mesmo trono, Santo António da cidade Já Lisboa acerta o panço, tanto livre ao valor de Já Lisboa é tanta versos, bate palmas de contente Já Lisboa é o mesmo trono, Santo António da cidade Já Lisboa é arco-íris na largura da avenida Já Lisboa é toda graça, traço d'água, na luz que briga Pomba branca, deslizando do pombal para o doci Já Lisboa é jeito de aça, traço d'água, na luz que briga Já Lisboa é arco-íris na largura da avenida Já Lisboa é toda graça, traço d'água, na luz que briga Pomba branca deslizando do Pombal para o Rocio Já Lisboa é jeito de asa, barriga de pé no rio